A nossa rainha vem com altas novidades. A TV Xuxa vai estar de cara nova. Além da estreia de novos desenhos, você vai conhecer os brinquedos e brincadeiras que rolam pelo Brasil. Vamos curtir também uma galera que manda bem na parada radical. Os jovens que fazem arte no Festival de Talentos. E muita música no quadro Ver e Ouvir. Mas as surpresas não param por aí. E prepare-se para embarcar nas mais incríveis aventuras. Porque Emília e sua turma vão pintar na área com as divertidas histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tô esperado. Nesta segunda, a partir de nove e meia da manhã, fique ligado na TV Xuxa.